A partir do próximo sábado até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre a formação ou não de coligações e escolher as candidatas e os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024. O prazo é estabelecido no calendário eleitoral. Na região, alguns partidos já começam a agendar os encontros. Em Funilândia, o Partido Social Democrático, o PSD, agendou para o dia 27 de julho, domingo, às 2 da tarde. Já a União Brasil agendou para a mesma data, às 2 e meia da tarde. Ambos realizarão o evento na Câmara Municipal de Funilândia, que fica na rua Tristão Vieira, número 90, no centro. Na ordem do dia, as legendas vão escolher os candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e proporcionais, farão definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias, definirão também os números e os nomes de urna com que concorrerão os candidatos, além de outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Já em Sete Lagos, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, também convocou todos os seus filiados para a sua convenção municipal, visando as eleições que será realizada, a convenção, né, será realizada no dia 27 de julho. O evento acontecerá na Câmara Municipal de Sete Lagos, que fica na rua Domingos Overture, número 335, no bairro São Geraldo, com início à 1 da tarde e encerramento às 4 da tarde. Na ordem do dia, deliberação e homologação da chapa dos candidatos ao cargo de vereador, escolha dos números, deliberação sobre a escolha dos candidatos ao cargo de prefeito e vice, deliberação sobre propostas para coligações majoritárias com outras agremiações partidárias ou federações e delegação de poderes à executiva municipal para substituir, indicar, compor e executar atos eleitorais, além de outros assuntos gerais. Após a definição das candidaturas nas convenções partidárias, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.